E aí galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604. Eu sou o Gustavo Ribeiro e hoje eu estou com um convidado mais especial, o Sr. Antônio Rizzati. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem pedido, que a gente já falou outras vezes, mas não contou. E nessa mesma importância a gente vai falar sobre trabalhar com concept art. A gente vai falar sobre o que é concept art, como estudar concept art, quais são as áreas que englobam o concept art, sobre tudo que dá para fazer com concept art e não falar como conseguir emprego com concept art. Qual que é o mercado? Onde que esse mercado fica? O que você precisa saber para isso? Então se você quiser souber tudo isso e um pouco mais de coisas, fica até a falar desse podcast. Então Antônio, me diz uma coisa, o que é concept art? Concept art e visual development são duas palavras muito usadas no início da produção, da pré-produção. O visual development é mais para animações, porque está tudo sendo construído, tudo sendo explicado para depois ser criado o filme. Mas é a mesma teoria e o mesmo pensamento que o artista de concept tem que ter. Que é transmitir um design, uma ideia de uma maneira bem representada, para os diretores aprovarem, para os produtores aprovarem. E para aquilo ter uma clareza suficiente, para os artistas 3D conseguirem levar aquilo à frente, para ser apresentado depois para o consumidor como um filme ou um jogo, ou uma animação que seja. Sim. Talvez uma estátua também, que vai ser impressa e vendida. É, acho que o processo de concept é o processo de esboçar ideias visualmente, né? Conceitualizar ideias visualmente, seja como filme, para um jogo, para tudo, né? Isso. Para tudo que pode falar de, seja entretenimento ou não também, a gente está conceitualizando algo através da arte, né? Exatamente. Por isso o rolê do concept de arte. Mas, assim, a gente tem no mundo do concept de arte, acho que uma gama incrivelmente grande de áreas, assim. Sim. Saca? Tipo, é muito gigante. Porque você tem pessoas extremamente especializadas, pessoas extremamente generalistas, você tem um pouco de tudo, né? Sim. E aí, às vezes, fica meio turvo o que é concept e o que não é também, né? Tipo, você saber onde está o concept e onde estão as outras áreas. Que firme é concept, sabe? Sim. Sabe, color script é concept, o que é? Sim. O que necessariamente é o concept dentro do processo de produção. Então, assim, partindo do princípio que concept de arte é o processo de você conceitualizar ideias, quais são as áreas que a gente tem no campo do concept de arte? O que você pode conceitualizar, normalmente, dentro do mundo dos games, da animação e dos filmes que as pessoas geralmente pedem? Isso, só antes de falar das áreas, isso que tu disse de que, às vezes, não fica claro, né? Porque, realmente, se a pessoa está começando e ela só acompanha os artistas de fora, é muito misturado e as pessoas não explicam, normalmente, né? A diferença de ilustração e concept. Eu sei que isso é algo que o Victor Hamartchuk fala muito, ele falou já numa palestra dele e a aula dele ele deve falar isso também. Então, eu vou falar meio que por cima só, assim. Eu acho que até a gente já comentou um pouco nas lives passadas, né? Sim. Mas a ilustração, que não é concept de arte, ela está indo direto para o consumidor, né? Ela não, tipo assim, tu está fazendo um desenho, uma ilustração ou aquela peça, aí aquela peça diretamente vai ser vendida ou usada para vender algo, né? Então, vai ser a capa do filme, vai ser a capa do jogo ou vai ser a própria carta ali de Magic e a carta de Hearthstone, que seja, sabe? Os conhecimentos para fazer ambas as coisas são muito parecidos. Principalmente quando se começa a falar de keyframe. Começa, os fundamentos ficam quase que os mesmos, assim, né? Tem que saber composição, tem que saber luz e cor, sabe? Tem que saber finalizar bem a imagem, sabe? Então, é muito parecido. Mas o que muda é o propósito, né? O keyframe, que é uma área de concept, ele está mostrando, como eu disse antes, para o diretor e para o produtor, opções do que podem ser o filme deles, sabe? Sim. E já se tu faz uma ilustração que parece muito aquilo, mas que vai ser vendida, ela já é uma ilustração, não é mais um keyframe daí, né? Parece meio difícil, parece meio estranho, mas é literalmente a diferença disso, é o propósito daquilo, né? É, o concept é um processo mais de pré-visualização do que pode ser o produto final, né? A ilustração já é um produto final em si só, né? Exatamente. Por eles terem propósitos diferentes, o método que tu faz também muda um pouco, né? Tu pode usar técnicas de concept para fazer ilustração, que vai ser algo que vai acelerar muito o processo, mas o concept é algo que realmente demanda isso, sabe? Tu vê muitos artistas de headstone, de magic, que ainda fazem pintura tradicional, sabe? Pintar óleo, pintar em acrílica, tipo aquele Jasper Ersing, que ele faz para o headstone. Sim. E ele pinta em acrílico tudo, ele tem as peças tudo tradicional. Isso é algo que cada dia está mais difícil de se tu ver em concept, sabe? Talvez seja 0.001% de artistas que fazem isso em concept hoje. Porque tu precisa de variações muito rápido, de mudanças muito rápido, de opções de ângulo. E a pintura tradicional não te dá isso, né? Pensa que só para te mudar a cor de alguma coisa já é arrepentar aquilo. Imagina mudar o ângulo de alguma coisa, né? Arrepentar tudo, sabe? Então, para a ilustração isso ajuda muito, ter o 3D, mas para concepção de algo que é cada vez mais... Não tem como fugir, assim, né? E voltando para a tua pergunta das áreas, cada coisa que a gente vai ver num filme, cada parte daquele processo, né? Passou pela pipeline de produção. Falando de, por exemplo, vou falar de filmes, vou juntar filmes e animações por um momento, assim, para falar desse processo, que seria o início de exploração, né? Seria a fase Blue Sky, que os artistas mais famosos costumam trabalhar com isso. Essa parte é a Blue Sky, para a galera saber? É essa parte de exploração. É tipo, o céu azul está tudo... Não tudo livre, mas basicamente não tem algo definido ainda e a pessoa pode explorar, sabe? O artista pode explorar para definir o que vai ser depois o design daquele filme em que outros artistas vão entrar para evoluir, sabe? Entendi. No Blue Sky, normalmente, quem trabalha são os seniors, sabe? Tipo, esses artistas famosos que têm mais experiência. Que é o que a gente estava falando do Gema Julebaevi, o Feng Zhu, esses famosões, assim. Sim. Porque eles estão decidindo qual vai ser o visual do filme inteiro, sabe? Então, por exemplo, quando tu vê... Mas o visual em que sentido? Ele está definindo mais o frame final? Ele está fazendo mais... Não. A linguagem visual, a sensação do filme, sabe? Sim. É tipo, é um bagulho mais próximo de um keyframe. Isso. Mas ele não está fazendo o design de um próprio. Exatamente. Um carro, de uma... Ele está tentando trazer o que o filme vai ser em termos de mood, clima, composição... Exatamente. Atmosfera. E a linguagem também, né? Sim. Tipo, tu pode fazer o design de alguma coisa. Por exemplo, o design de uma casa. Que vai mostrar a linguagem. Não quer dizer que aquela casa vai ser o final, sabe? Sim. E normalmente são poucos artistas que fazem essa parte. Por exemplo, eu estava vendo uma aula do Nathan Foulkes. Que ele trabalha para a Disney, né? E ele fez junto com o Blue Sky, do Gato de Bota, sabe? E foi só ele e outro artista, o autor do Framed Ink, que é o Marcos Mateo Mestre. Só os dois fizeram o Blue Sky inteiro desse filme, sabe? Então, eles fizeram todas essas explorações do que vai ser o design em questão de cenários, de ambientação, né? De como vai ser as casas. E ele até conta que eles pensaram, ah, o Gato de Botas faz parte do filme do Shrek, né? Tipo, é mesmo o universo. E aí, eles começaram pensando, ah, será que vai ser mais medieval? E daí, eles fizeram várias pinturas, né? Vários esquetes e explorações de estima de medieval. E eles pensaram, tipo, foram conversando com os diretores, né? Sempre numa equipe. E decidiram que não fazia muito sentido, porque o Gato de Botas não é medieval, né? Ele é latino, tipo, o ator dele é o Antônio Bandeiras. Então, tem muito mais essa coisa espanhol, assim, coisa hispânica. E aí, eles começaram a puxar a arquitetura para aquela direção. E foi o que definiu o tom de todo o filme, né? Toda aquela ambientação de arquitetura mais espanhol, assim, sabe? Mais latino, assim. E isso muda as cores, né? Muda os designs que vão ser definidos na frente. Depois dessa fase de Blue Sky, começam a vir outros artistas. Tipo, outros concept designers, né? Outros artistas de concept. E esses artistas vão pegar esses frames de guia, assim. E eles vão começar a fazer os designs cada vez menores disso, sabe? Então, por exemplo, tu pegaria essa pintura do Nightingale Fox. Ou em um filme, tu pegaria o concept que o James Jurabé fez. Vamos supor, pegar um filme que ele trabalhou aqui, o Jurassic Park. E aí, ele pegaria aquela cena do dinossauro com o navio. E daí, ele iria, tá, que navio é esse? Que dinossauro é esse? Vou desenhar anatomia. Vou desenhar, fazer opções de design menores, sabe? Pra isso depois ser animado e pro navio existir. Se tem uma cena de dentro do navio. Provavelmente, o Jama não pensou isso, sabe? Porque ele tava fazendo muitas opções rápidas. Então, agora é a parte desse designer fazer as opções rápidas de dentro desse navio. Entende? Entendi. Então, são muitos artistas de conceito em diversas etapas da produção, né? Depois que veio essa etapa de tu fazer os assets de dentro, de tu fazer as cenas de dentro, talvez ainda venha outros artistas pra fazer coisas menores ainda. Por exemplo, próprios mais específicos, tipo a maçaneta de uma porta, o controle de um laboratório, sabe? Os botões de algum laboratório. A parte de algum veículo. Um veículo por si só, assim, né? Tipo o próprio... O braço do soldado invernal. Oi? O braço do soldado invernal. Exatamente. A Marvel. Porque pode ter um artista que faz só uma parada conceitual do personagem inteiro, né? E alguém... Algum artista conceitual vai lá e refina aquilo. Resolve aquilo e tenta entender como aquilo vai funcionar mecanicamente. Falando, né? Perfeito. E depois disso, vai começar a vir os artistas 3D. Mas ainda não encerrou a parte de um artista de concept. Porque depois desse 3D todo, depois que tá tudo montado e os animadores fazem, ainda vai vir a parte de pós-produção, né? Aí vai ser o artista de concept que ele não tá trabalhando mais num estúdio do próprio filme. Ele vai tá trabalhando provavelmente em um estúdio de VFX. A própria ILM, que é a mais famosa, né? Que fez os filmes do Star Wars. Eles são um estúdio meio que de VFX, assim. Eles fazem muitos concepts por encomenda pra outros trabalhos comerciais. Mas eles são famosos por fazer essa parte de pós-produção, sabe? Então, os artistas de concept que estão na pós-produção, o filme já foi todo produzido. Já tá tudo certo, sabe? Os assets já estão certos, já estão modelados, a animação já tá feita. O que eles vão fazer é pegar essas cenas prontas e fazer o keyframe final agora, sabe? Pegar aqueles assets que eles sabem, o design final. Sabe qual vai ser o dinossauro final, o navio final, ou a nave final, ou o braço final, né? Do soldado. E eles vão pintar em cima daquilo, por exemplo, simulações de efeitos, sabe? Tipo, tanto a correção de cor, quanto, por exemplo, algum efeito especial. Tipo assim, o poder ali do Doctor Strange, né? O meteoro do Jurassic Park, vamos dizer assim, né? Que eles têm que pintar aqueles efeitos que vão ser simulados depois. Em algum software de simulação de fogo, de fumaça, sabe? Então, essa seria a parte final da etapa de concept art, né? Depois ainda vêm outros artistas, que são esses que eu falei que vão simular. Mas aí já não é mais concept, né? Aí volta pra produção normal do filme. Doido, doido. Tem muitas coisas específicas em cada uma das áreas. Mas eu acho que uma primeira divisão que todo mundo vê é entre concept de cenário e concept de personagem. Sim. Sabe? Tipo, a primeira coisa que eu vejo quando a galera pensa em concept, eles entendem, acho que, um pouco do que é concept, eles entendem essa divisão meio que binária, sabe? É personagem e cenário, né? E você acabou mostrando que, tipo, quanto mais sênior, mais você resolve o todo, né? Mais você faz tudo. Mas ainda existe essa divisão, né? Dos artistas que fazem só um ou só o outro, né? Sim, sim. O que eu... Essa divisão que eu coloquei é a divisão de dentro da produção inteira, certo? Sim. Esses artistas que... Ainda assim, existem muitos artistas sênior que são muito especializados, sabe? Por exemplo, o Ian McEague, ele é um artista sênior, mas ele vai estar fazendo Blue Sky de personagem, sabe? Então, por exemplo, tu vai fazer um filme que tu chamou ele, ele vai estar lá no início, ele vai, talvez, pegar um pouco daquele mood, daquelas linguagens, e vai fazer sketches de Blue Sky e de exploração de personagem, entende? Saquei. Então, dentro de todas essas etapas, vai ter artistas especializados. Então, quando chegar naquela parte de produção de asset, por exemplo, de saber o cara que vai fazer o navio lá, né? A parte interior do navio, vai ter um cara que vai fazer aquilo e vai ter outro artista simultâneo a ele que vai ser o que vai estar explorando mais a fundo os personagens, sabe? Que é justamente como tu disse, o braço do soldado. Isso vai ser outro artista mais especializado em personagem, entende? Sim. A não ser que eles tenham um artista realmente muito bom que consegue fazer os dois bem, sabe? Então, aí eles vão mandar tudo pra aquele cara ali. Eu acho que o 3D e, tipo, cada vez mais ferramentas, eles permitem tu ser mais generalista. Porque tu tá fazendo as coisas mais rápido e mais fácil, sabe? Sim. Então, tu ganha mais tempo de produção pra fazer mais coisas diferentes e tu também ganha mais tempo de estudar e se tornar bom em coisas diferentes, né? Sim. Claro que um cara que se especializou muito em veículos e tal, ele ainda vai ter um valor, né? De ser aquele cara, tipo, o Vitaly Vulgarov, ele faz mais só personagens meio robôs, meio mecas, né? Ele é especializadão naquilo. Ele provavelmente não vai ser chamado no iniciozão de um filme, né? Que vai ser o Blue Sky. Mas ele vai ser chamado depois que aquela linguagem tá definida pra fazer aquele design maravilhoso que só ele consegue, entende? Então, essas especializações entram nisso. Se a gente continuar nessa separação que tu tinha mencionado ali dos personagens e cenários, ainda tem muito mais, né? Tipo, vai ter dentro do que seria personagens, vai ter as criaturas, que vai ser creature design. Dentro dos cenários vai ter os props, né? Vai ter elementos que fazem parte, que compõem aquele cenário. Então, por exemplo, a arquitetura, os móveis. E vai ter os designs de veículo também, que vão estar compondo toda essa cena, né? Então, tudo que tu for ver na cena ali, vai ter alguma separação e foi feito por um artista que fez várias coisas ou diversos artistas separados que fizeram coisas, que fizeram aquilo e juntaram, certo? Sim, sim. Uma coisa que eu acho que seria interessante da gente parar pra pensar sobre o processo de concept art é que muita gente, quando olha isso, fala Caralho, velho, o cara que vai fazer um cenário ele tem que saber, tipo, desenho, pintura, design, sabe? Tem que saber um monte de coisa, sabe? Pra uma pessoa que quer começar a trabalhar com isso. Vamos voltar um pouco pra trás, sabe? Eu não sei desenhar, ok? Eu não sei nada. Mas eu quero trabalhar com concept art. Eu quero muito trabalhar com concept art. Por onde eu começo? Desde a base. 2D ou 3D? Eu sei que, tipo assim, não tem como fazer os dois juntos, né? Porque quando tu tá usando teu tempo em um tu tá perdendo o outro, assim. Mas eles se complementam muito. Então, eu tentaria levar os dois juntos, assim, até certo ponto, sabe? O 2D, ele vai te ensinar coisas de... Tanto pra pintura depois, porque o teu desenho faz a tua pintura ser melhor, sabe? E o teu desenho te traz benefícios de entender design, assim. De entender certas coisas de design que o 3D não te mostra. Mas o 3D vai te ajudar muito a ganhar tempo em questões de perspectiva, sabe? Que ainda assim é bom tu saber e é bom tu entender pra te ter autonomia na tua produção. Mas se tu ficar só no 2D no começo, tu pode gastar muito tempo onde tu não precisa. Por exemplo, se a pessoa quer começar concept, o que que ela tem que focar no começo? Se ela nunca desenhou, seria bom ela entender um pouco de... do que ela tá, tipo... do que ela tem um gosto pra desenhar e do que ela se interessa mais, sabe? Uhum. Provavelmente ela não tem isso. O que deixa mais difícil, né? Vai ter um tempo ali que vai ser ela explorando. Então, o que eu recomendaria é tentar desenhar o máximo possível, se ela nunca desenhou, sabe? Mas desenhar o quê? Estudar, desenhar... Com que pensamento, tipo... Com o pensamento de produzir muitas coisas e testar muitas coisas. Mas você diz pra ela... E desenhar livre. Não, tipo, ah, vou estudar perspectiva, vou estudar design de cenário, tipo... Sim. Tipo assim, é que a gente tá falando de alguém que nunca desenhou, né? É, exato. Então, meu, se eu dou uma aula pra uma pessoa assim, ou se eu tô recomendando, né? Se essa pessoa tá nos ouvindo, eu recomendo ela desenhar tudo, começando com coisas mais fáceis, que nem uma pessoa que tá indo na academia começa levantando os pesos mais fáceis pra ela, assim, sabe? Não vai chegar lá e fazer o exercício impossível, que é estudar perspectiva ou estudar anatomia. Eu recomendaria desenhar coisas, tipo assim, natureza, raízes, pedras, tentar mostrar esse tipo de textura no teu desenho. Eu faço exercício até hoje, assim, porque é um exercício tranquilo, como aquecimento, como começar a entender a perspectiva, a diferença de peso de linha, como eu tu disse, são muitos elementos, né? Então, se a pessoa chega e começa a querer pegar todos esses elementos de uma vez, é que nem aquela analogia do malabarismo, né? Que nem tu nunca fez um malabarista e tenta botar as seis bolinhas no ar de uma vez, não vai dar certo, sabe? Exato. Então, começar a explorar com coisas simples, assim, hoje eu vou desenhar coisas que perdoam meus erros, e as coisas que perdoam teus erros é a natureza em questão de, tipo, raízes, tu consegue fazer diversas formas, tu consegue explorar o design, e ainda assim, parecer uma raiz, sabe? Agora, compara isso com desenhar um rosto humano, ou fazer um design de um veículo, ou fazer um design, sabe, de algo que a perspectiva tem que estar perfeitinha ali, tu vai ficar muito frustrado se tu nunca desenhou, sabe? Então, eu começaria explorando coisas de, tipo, começar a pegar um pouco esqueletos, animais, raízes, essas coisas naturais, e isso vai te dar já um pouco do gosto do que tu quer, sabe? Quando tu fez aquelas árvores ali, provavelmente tu vai ter um sentimento de, nossa, eu gosto de desenhar coisas da natureza. E aí, talvez tu vá mais pra cenário, e talvez quando tu desenhou alguns esqueletos, tu começou a pegar alguns animais, talvez tu veja, nossa, eu gosto mais de criatura, então vou focar mais nisso por agora, entende? Sim. Isso já te dá um pouquinho dessa experiência que normalmente a pessoa que tá perdida demora pra ter, né? Muita gente começa o erro, e não é um erro, mas, tipo, é natural de querer ir direto pra personagem, né? Tipo assim, ah, vou pegar anatomia, vou copiar retratos e coisas assim. E isso vai ser muito frustrante e tu vai acabar demorando muito mais pra evoluir porque tu não vai ter a experiência dos outros elementos, né? Como, falando mais de concept design, como isso requer que tu saiba várias coisas diferentes, mesmo sendo, parecendo que tem muita gente especialista em uma coisa, essas pessoas sabem uma gama de outras coisas que auxiliam nela, entende? Então, por exemplo, se tu pega um cara que ele só faz mecha e tu tenta, a partir disso, só copiar mechas, tu tá pulando uma parte gigante do aprendizado dele. Porque, certamente, os caras bons que fazem mecha, eles entendem muito de anatomia, porque a anatomia tá guiando o design mecânico dele, sabe? Mesmo não tendo uma coisa a ver com a outra, sabe? Mesmo uma coisa sendo hard surface, mega, tipo, cheio de cabos e coisas duras, e o corpo humano sendo orgânico, o funcionamento dos dois tá muito interligado. E, certamente, esse cara sabe também coisas de creature design, sabe coisas de composição, entende? Então, é um processo que tu vai construindo aos poucos, assim. Se a pessoa tá começando, eu recomendaria isso. Se a pessoa já tem mais experiência, ela já passou por esse processo de, ah, eu sei o que eu quero. Eu sei que eu quero fazer concept de veículo, eu sei que eu quero fazer concept de criatura, ou que eu quero fazer keyframes, né? Eu quero fazer concept de um pouco de tudo dessas coisas. Eu recomendaria pegar os fundamentos de composição e design, e estudar e continuar fazendo essas práticas da vida real, porque isso é o que torna o teu trabalho acreditável, sabe? Isso deixa as pessoas entrarem no teu mundo ali e acreditarem, nossa, essa nave realmente existe, essa nave é gigante, eu queria andar nessa nave. Ou eu queria estar nesse cenário ali, que loucura, sabe? Tipo, tu fez aquela atmosfera e tu acreditar. E não... Pensa que é como ler um livro, né? Tu vai ler um livro, tu quer ser submerso pela história, tu quer estar dentro daquele mundo. E não ler um livro e olhar, nossa, essas palavras escritas tudo errado aqui, tem um erro de escrita nessa frase, sabe? Sim. Se tu for ver um concept e os fundamentos estão meio errados, tipo, um design meio estranho, que não faz parte daquele mundo, a luz tá meio estranha, a perspectiva tá errada, a pessoa não vai conseguir entrar no teu mundo, sabe? Ela vai estar muito focada nos erros, assim. Então, esse seria a base pra te ser contratado, assim. Tipo, o mínimo do mínimo pra ser contratado é tu ter os fundamentos bem afiados nessa questão de design, e tu conseguir fazer aquilo ser acreditável, sabe? Incrível, eu acho que é a palavra. Deixar incrível o teu trabalho. Sim. Os fundamentos são mega importantes, né? Sim. E eu acho que, tipo, o fundamento mais importante até antes da anatomia é aquilo que você falou, né? Perspectiva. Sim. Tipo, não dá pra estudar a anatomia sem estudar perspectiva também, né? Exatamente. A gente tem uma base muito boa disso pra poder entender a forma no espaço, né? Se você não consegue entender o cúmulo, imagina uma forma super complexa, que é o corpo. Exatamente. O concept art tem como resultado uma imagem em 2D. A gente falou um pouco disso nas lives, né? É. Mas o processo dele requer que teu pensamento seja em 3D, mesmo que tu esteja usando o Photoshop. Tu tá pensando em formas 3D. E se tu tá no Blender, isso facilita, né? Porque tu tá pensando em 3D, em um programa 3D já. E daí o resultado vai ser 2D por velocidade, mas tu tem aquele ganho de software ali que tá te ajudando já, né? Tá te dando algumas coisas de graça que ter que desenhar tudo, tu demoraria muito mais tempo. Exato, exato, exato. Ó, agora que a gente falou sobre o que o cara precisa um pouco saber pra começar a estudar concept, sabe? Eu acho que tem uma coisa que seria bem interessante a gente falar, que é o seguinte. Hoje em dia a gente tem tido uma tendência cada vez maior do uso de 3D no processo de concept de arte. Eu era o que você tava falando um pouquinho ali atrás. Por quê? Porque geralmente os diretores querem visualizar toda a cena, porque o tempo de produção precisa ser menor do que era antigamente, né? Por velocidade. Por um monte de motivos. Então o mercado tá começando... O mercado e os profissionais estão aderindo cada vez mais o uso do 3D. Eu queria saber de você, tipo... Você acha que daqui a um tempo vai ser essencial as pessoas saberem 3D? Tipo, não vai dar pra fazer concept de algumas coisas sem o 3D esteja envolvido no processo? Eu acho que sim. E eu acho que é uma coisa boa que sim, sabe? Porque eu sei que muitos artistas, principalmente os mais antigos, tem um pouco de resistência a aprender 3D. Talvez por pensar que seja, tipo, ou tá roubando, sabe? Não é algo tão tradicional quanto pintar tudo. Mas se teu propósito é atender um cliente e tu consegue atender o teu cliente de uma maneira mais rápido usando essa ferramenta que é o 3D, à medida que cada vez mais quem usa 3D seja contratado, sabe? Sim. Tipo, hoje no mercado a gente tem artistas 2D sim, só que muitos deles, eles são artistas muito consagrados, né? Por exemplo, o próprio exemplo que eu dei do Ian McKegg, muito concept que ele faz hoje, ainda pra filmes, e os que ele fez pro Star Wars, por exemplo, era lápis e papel, sabe? Sim. E depois ele pintava no Photoshop, porque pra ter essa... Ainda assim tem um espaço de variação, né? Ele não pintava tradicional. Mas... E porque ele já é um nome famoso na indústria, entende? A mesma coisa, o Feng Zhu. São artistas famosos e muito bons, muito rápidos. Então, eles conseguem competir com o 3D, porque eles têm uma marca atrelada no nome deles, eles têm muitos projetos no currículo deles, e eles têm experiência em ser rápidos, né? Em saber fazer algo bom de um jeito rápido. Quem tá começando vai demorar muitos anos pra aprender isso, sabe? E sendo realista, de uma maneira, o 3D te ajuda a cortar um pouco esses anos de experiência que tu levaria, sabe? Então, tu vai tá se tornando um profissional mais qualificado pro mercado, que consegue dar mais retorno pro teu cliente, e de uma maneira mais rápida, assim. Basicamente é isso, sabe? Até o Feng Zhu, que foi um desses exemplos que eu te falei, se tu for ver os vídeos mais novos dele, ele já tá usando 3D no YouTube pra finalizar as coisas, sabe? Ele tem um time do estúdio dele que faz os 3D pra ele, pra ele pintar em cima, entende? Sim. Porque não tem muito como fugir disso, assim. Pensa que não importa o quão bom o artista é. Se o diretor pediu outro ângulo da composição, outra iluminação, o cara vai ter que pintar tudo de novo. E o artista que pode não ser tão bom, mas tá na 3D, ele vai só mudar ali dois cliques e tá pronto o trabalho. É só deixar renderizar, sabe? Sim. Uma das coisas que a gente vai ver no curso, no módulo 4, é a produção de assets, que é uma coisa que facilita muito também. E é algo que muda, tipo assim, muda muito o processo, né? Do 2D pro 3D. Que tu ter essa produção de assets, como a gente tava dizendo, de estudar as coisas, né? Estudar, seja um painel de avião ou uma arquitetura ou um personagem, tu vai ter aquele asset que tu produziu e tu estudou guardado pra projetos futuros. E isso não acontece quando a gente estuda muito no 2D, sabe? Vamos supor que no 2D, não tô tirando a importância desses estudos, eu faço muitos estudos no 2D até hoje, de, por exemplo, estudar esqueleto, estudar anatomia, estudar arquitetura, estudar veículos no 2D. Mas quando a gente faz isso no 3D, quando a gente pega um painel de um avião ou um amortecedor de um carro, e a gente faz isso no 3D, a gente tem aquilo ali guardado pro resto da vida agora, pra usar em projetos, sabe? Vamos supor que a gente esculpe um cavalo no 3D, ou a gente fez um braço mecânico, a gente tem aquilo ali guardado o resto da vida numa biblioteca, ou a gente fez um barco, a gente tem aquilo ali guardado o resto da vida, pra reusar em alguma cena. E não que a gente vai reusar e deixar aquilo, né? A gente tem uma base, tanto de conhecimento no nosso cérebro, quanto de 3D que já foi modelado ali. Então a gente muda em cima daquilo que a gente construiu no passado, sabe? No 2D, a gente não consegue fazer isso porque tem todas as outras perspectivas, né? A gente não vai ter um desenho de um barco e a gente vai reusar em algum trabalho, mudar algumas coisas. É muito raro isso acontecer, assim. Então, mais um motivo de velocidade que a gente ganha, sabe? Sejam assets de pedra, sejam vegetação, sejam diversos veículos, seja arquiteturas que tu construiu, texturas que tu fez, sabe? Sim, exato. São nessas coisinhas pequenas que cada vez tu vai tendo mais vantagem, assim. O 3D vai te dando uma velocidade nesse sentido, né? Sim. Pra poder iterar muito mais ideias do que você imaginaria que seria possível iterar, né? Exatamente. Acho que tem algumas perguntas, seriam interessantes de fazer, tem algumas perguntas que a gente teve do Twitter, que a primeira foi da Capivara Criativa, que ela falou, quero trabalhar com character design, mas ando fazendo trabalhos de design de cenário. Meu portfólio tá um pouco parado, devo aproveitar e colocar no meu portfólio? Acho que a pergunta seria, misturar coisas no portfólio de ArtStation atrapalha o personagem de cenário? Depende. Se tu tá fazendo pra uma produção, provavelmente tu vai mostrar só os cenários, só os personagens, desculpa, se tu trabalha com character design de personagem. Mas se tu tem os dois, e se tu apresenta, se tu usa os cenários pra apresentar melhor o teu personagem no teu portfólio, portfólio, isso é algo bom, sabe? Isso vai trazer valor, porque vai mostrar história, vai mostrar, tipo assim, como que o teu personagem, que tu fez um design bem pensado, existe em uma história, no design de um mundo bem pensado, sabe? Isso vai dar valor pro teu portfólio, assim. E isso eu faço no meu portfólio também, por exemplo, quando eu faço o design de uma nave, ou de alguma outra coisa, eu não só mostro o design daquilo num fundo preto, ou num fundo cinza, sabe? Eu mostro de diversas vistas, pra mostrar realmente o design daquilo, mas eu também faço os keyframes, que eu tô fazendo cenários, mesmo que sejam cenários um pouco mais simples, só pra mostrar como que aquele veículo tá inserido com outros personagens, sabe? Qual a escala dele com outros personagens, com uma montanha, com uma névoa, sabe? Como ele fica mais cinemático, se eu pintar melhor e tratar melhor ele. Então eu uso isso pra fazer a apresentação do meu design mais profissional, sabe? E mais atrativa pra alguém queira me contratar, basicamente é isso. Então eu usaria desse jeito, assim, faz o design do teu personagem, faz aquilo bem pensado, bem inserido em um mundo, em uma cultura que existe, em que as pessoas vão achar interessantes. E isso vai vir com a prática, obviamente, então pratica muito isso. Sim. E quando tu chegar, por exemplo, gostei desse design, fez ele das vistas ali, usando 3D ou não, agora faz o cenário, tipo, o mundo que ele vive, né? Então vamos supor que é um guerreiro, e ele tá atravessando um mercado medieval, e daí tem pessoas ali numa fogueira, fazendo um churrasco, tem gente vendendo alguma outra coisa, e tem no fundo um castelo com pássaros, né? Sim. E aí tu produz isso, e vai estar bem apresentado, sabe? Vai ter o teu personagem ali, talvez caminhando, vai mostrar alguma parte do design dele, e ele vai estar inserindo no mundo que existe, né? Ou tu põe ele numa batalha, ele lutando contra algum monstro, sabe? Coisas assim. E aí tu misturou diversas coisas de concept, tu vai mostrar pro alguém que pode contratar, que tu sabe fazer tudo, mas ainda assim o foco daquele projeto foi o personagem, sabe? Certo. Ao contrário, ah, e mostra o processo disso tudo, né? Exato. O que não fazer? Uma pintura que é só um personagem, e daí só tem aquele post, aí uma pintura que é só uma montanha, daí tem aquele post, sabe? Isso vai deixar a pessoa meio confusa, assim, entende? Do que tu quer trabalhar, sabe? Quando tu faz o processo todo, e tu junta os dois ali no último, tu mostrou, fiz todo o processo de X, seja veículo ou do personagem, ou da arquitetura, e eu inseri num cenário, mas o meu, e eu consigo fazer tudo, mas o meu foco é o personagem ainda, entende? Esse seria o jeito que eu recomendaria pra ti fazer. Entendo, entendo, sim. O Bizi, ele falou que a arte que a gente postou é muito bonita, ele falou que tem uma dúvida sobre concept art de cenário barra background. O mercado realmente é mais carente dela do que concept de personagem? Existe prevalência do que precisa ser representado nesses projetos? Algo que deve estudar com mais dedicação? Arquitetura, natureza, etc? Sim. As pessoas, eu acho que se interessam mais personagem por personagem. Poucos artistas de personagem conseguem fazer grande parte do que vai ser os personagens do filme inteiro, sabe? Se tu parar pra pensar, um filme tem muito mais cenários diferentes do que personagens, sabe? Vai ter muito mais cenas de iluminação, de coisas diferentes do que personagens variando. Mesmo um filme com muitos personagens, tipo Game of Thrones, né? Uma série. Os designers daquele personagem ali, a armadura dos Lannister, a roupa dos Stark, vai ter sido feito e vai ter uma consistência pro resto do filme. Mas os cenários vão estar sempre mudando. Então, isso é um dos fatores, né? Que faz que os artistas de concept, tanto de os keyframes lá do início, de Blue Sky, quanto de VFX, eles vão estar sendo mais requisitados que o de personagem. Igual, eu recomendo estudar os dois, porque eles se complementam, né? E é legal ter um pouco disso no portfólio junto. Eu me esqueci do que ele perguntou depois. Na verdade, ele perguntou, tem algo que eu devo estudar com mais dedicação? Então, arquitetura, natureza? Sim. O que vai, voltando pra aquele, pra aquela recomendação de deixar o teu projeto mais incrível, né? De ter uma semelhança com a vida real, é estudar as culturas que já existem. Então, se teu foco é de ser de cenário, pegar e começar a estudar tanto a história do mundo, das civilizações, e estudar, não só de desenhando, mas lendo e entendendo essas civilizações, mas estudar, depois pintando, fazendo design e variações de design disso. Por quê? Pensa que essas civilizações, vamos supor, Egito, elas se desenvolveram por muitos anos, por mais de mil anos, né? E elas são resultado de anos de história, de milhares de anos de história. Tu não vai conseguir criar algo do zero pra um projeto pessoal teu, sabe? Tipo, o que que seja tão legal quanto isso? Sim. Não tô dizendo isso pra desmotivar, nossa, eu não vou fazer mais meu projeto, sabe? Eu tô dizendo isso pra te pegar essas civilizações que já existem e criar em cima delas. Ao invés de pensar, vou fazer uma cultura do zero e vai ser muito legal, as pessoas vão adorar. Dificilmente vai dar certo, sabe? Exato. Dificilmente tu vai conseguir ser tão do zero e talvez só fique meio sem... Talvez ou vai ficar muito sem graça ou vai ficar algo tão alienígena que ninguém vai se importar, entende? Totalmente. Então, tipo, tu faz lá tua parede de todas as cores possíveis com umas texturas que ninguém viu. Ninguém vai achar só que é uma arte abstrata, assim, sabe? Então, tu pegar esses elementos que já existem, entender bem eles, entender o propósito deles, vamos supor que tu goste de coisas sci-fi, ver alguns projetos sci-fi e ver no que eles se inspiraram, sabe? Por exemplo, ver como que os artistas dos anos 70, anos 60, retratavam trens do futuro, carros do futuro, né? E ver o que eles estavam estudando, ver, por exemplo, brinquedos, essas coisas, ver como que as pessoas têm imaginado o futuro, ver como que as pessoas, artistas de hoje, imaginam o futuro e tu vai ver que sempre tem algo daquela época dentro daquilo, né? Então, por exemplo, tu vai fazer um prédio sci-fi ou um veículo sci-fi, vai ter muitos elementos de coisas eletrônicas de hoje ainda, né? Tipo, cabos, tubos, cyberpunk, então, entender esses estilos e criar a partir de coisas que já existem, sabe? Muitos projetos que tu vai trabalhar, principalmente os primeiros, tu vai ver que vai ter bem pouca coisa de novo que tu vai ter que fazer, sabe? Por exemplo, eu estava falando com o Gus num filme que eu estou trabalhando, que é sobre, não vou falar muito, mas é sobre, basicamente, um teste atômico que existia. E todo o design de prop que eu estou fazendo, eu não estou fazendo nada de novo em questão de design de prop. Eu estou remodelando coisas que existem, então, existe lá um bunker que os cientistas ficavam dentro, eu vou pegar as referências de fotos daquele bunker, vou modelar, vou texturizar de uma maneira rápida, não para ser usado depois, mas vai ser usado para concept e daí com esse bunker que eu modelei, eu estou testando luzes, composições e mandando para o diretor, sabe? Fazendo reuniões, mostrando para eles, conversando como que a câmera pode viajar através da vegetação, enxergar o bunker, como que as pessoas vão estar ali dentro. Então, eu estou fazendo, basicamente, coisas que existem, só que arranjando aquilo de um jeito novo, que fique cinemático, que fique de um jeito divertido para as pessoas verem, sabe? Que passe uma sensação. Se tu fosse lá e só batesse uma foto, não ia passar, talvez, essa sensação de misterioso, de perigoso, de estranho, né? Mas agora tu bota uma luz diferente, tu bota umas névoas, tu arranja aquilo de um jeito diferente com mais ou menos vegetação, tu passa uma outra mensagem de história. Então, reforço, né? Vou repetir várias vezes isso, mas todas as coisas que existem para deixar teu portfólio mais profissional, para deixar tu um artista melhor e designer melhor e deixar isso de um jeito cinemático, assim. Então, seriam essas duas coisas mais importantes que eu considero. Doido, doido. O Choriez, não sei o nome de Sérgio, ele perguntou, quais são os critérios que chamam atenção em um portfólio de concept art? É um pouco disso que eu disse, de tu mostrar que tu sabe os fundamentos, de tu mostrar que tu entende a realidade e tu consegue criar algumas coisas em cima dela e, tipo, o que tu consegue fazer de entretenimento com isso, sabe? Porque não é só mostrar o que existe em alguma luz especial ou algo assim, mas que história tu tá contando com esses elementos, sabe? Sim. Por exemplo, vamos pegar um... A gente pode pegar um projeto grande e ver como que eles fizeram isso, sabe? Por exemplo, The Last of Us ou Tomb Raider, né? São coisas que existem, eles estão em cidades que existem, mas tem elementos de exploração ali, sabe? Tem elementos de entretenimento ali, seja mistério, seja tu entrar naquela caverna e tem uma arquitetura que já existe, mas ela foi colocada de um jeito diferente, tem tochas, tem tesouros perdidos, entende? Então, tu pega essa coisa que existe, mas não é só um realismo sem graça, né? Não é, como eu disse, não é só pegar e bater uma foto do lugar, é tu arranjar aquilo, tipo, num jogo, dá pra fazer isso muito bem, né? Pega aquelas coisas que já existem no The Last of Us, deu esse exemplo, e como que vai ter aqui, por exemplo, um inimigo, como que vai ter um personagem aqui, ou aquele zumbi que tá escondido lá embaixo do solo, sabe? Como que tu vai chegar até ele, como que vai ter essa escuridão, como que vai ser a personagem que tá explorando esse teu mundo de zumbi, sabe? Então, tu faz a partir disso, assim, tu pode ver muitos, todos esses projetos grandes, tu pode escolher o que tu quiser, nenhum é uma cultura do zero, nenhum é uma estética do zero, sabe? Até Star Wars, que é o projeto mais, tipo, mais viajado, entre aspas, assim, né? Que tem muitos planetas, tem muitos veículos diferentes, tem muitos alienígenas, até Star Wars, ele tem uma base que é a Segunda Guerra Mundial, né? Star Wars é a Segunda Guerra Mundial no espaço, basicamente, porque tu tem os designs inspirados no nazismo, que é o do Darth Vader, dos Stormtroopers, o Império é baseado no nazismo, tu tem os veículos sendo coisas grandes e feias e militares, feias, mas de um jeito bonito ainda, tipo, eles são robustos, eu falei isso no meu vídeo que eu fiz pro Workbox da Revo, que eu faço uma nave Star Wars do zero, assim, o design dela, e essa linguagem visual, tu tem que mostrar que tu entende, sabe? Então, se tu vai fazer um redesign de Tomb Raider, vai ser uma linguagem diferente do que pra um outro jogo de exploração. Se tu vai fazer o redesign de The Last of Us, vai ser uma linguagem diferente de The Walking Dead. Os dois é a mesma coisa, zumbis, né, no mundo e tu tentando sobreviver, mas a linguagem é diferente e tem que mostrar que tu entende isso, com coisas da vida real, ainda assim é a cidade, ainda assim é a natureza, ainda assim seu personagem, tu entende. Exato. Uma coisa, uma, o Nina, pegando essa pergunta agora, indo pra duas perguntas que eu acho que estão, elas podem se conectar. Uma dúvida da Julia, Chiarelli, eu acho que é assim, Chiarelli, a minha dúvida é, se as empresas têm um padrão pra trabalhar com concept art, ou se cada empresa é diferente, ou se isso depende do artista. E a May pergunta, é bom direcionar sua arte para uma empresa específica? Isso ajuda mesmo? Tá, vamos uma por vez. A primeira, o que muda, o que mais faz diferença é o país, assim, da empresa que tu vai trabalhar. Mas, se a gente pegar as maiores empresas, os maiores países, os países que têm isso como um polo, assim, né, como uma indústria tradicional, que seria Estados Unidos, o Reino Unido, ali, Londres, Polônia, tem a CD Projekt, e alguns na Austrália, e deve ter... Tem Inglaterra também. Oi? Tem Inglaterra, tem bastante empresas. Isso, em Londres, em Londres, em Londres é o foco ali, né. Esses, esses estúdios, e se tu for trabalhar pra freelancing em algum desses estúdios, o normal é o pagamento ser por dia. Então, por que que é por dia? Porque, tipo assim, parece meio estranho, né? Mas, como tu tá trabalhando com design, e tu vai trabalhar com conversa e tempo de explorar esses designs, não faz sentido, tipo assim, imagina se tu fosse, ah, sei lá, 10 mil dólares pra te fazer esse personagem aqui. Aí, tu vai ficar um ano fazendo variação, exploração pros caras só pra ganhar 10 mil dólares, entende? Um ano por isso. Aí, tipo assim, não vale a pena. Imagina um artista que mora lá e gasta um monte com um aluguel, né? Então, vai ter um valor por dia que vai ser o teu horário de trabalho, assim, 8 horas, tu ganha X. Tipo, a média de um artista profissional, os caras muito bons que eu disse que do Blue Sky, é mil dólares pra cima por dia, né? E aí, eles vão pulando de projeto em projeto, sabe? Faz Blue Sky de filme e tal, aí acabou, começa a entrar aqueles outros artistas que eu te falei, esses artistas saem e eles vão pro próximo projeto, sabe? Sim. Um projeto menor, que de entrada, tu vai ganhar provavelmente 50, 60 dólares por dia, sabe? Um projeto em que tu tá meio que júnior, assim. E tu vai subindo a partir disso, né? Tem um vídeo do Art Department Podcast, que é do Jean Hochel e do Emanuel Schu, e eles falam bastante dessa diferença entre países, porque como os países têm custos de vida diferentes, eles vão te pagar baseado nisso, sabe? E qual era a outra coisa que ela disse? Ó, eu acho que tem, a pergunta dela tá mais ligada em relação à metodologia. Ah, não era de salário? É, eu acho que é, mas aí você já acabou respondendo duas em uma. É tipo, padrão, sabe? Se tem, minha dúvida é se as empresas tem uma forma padrão pra trabalhar com concept art, sabe? Tipo, de processo. Ou se cada empresa é diferente. Ou se isso depende do artista, sabe? Se o artista leva o processo. Isso depende muito do diretor de arte e do produtor. Do diretor do filme, se for um filme, do diretor de arte se for um jogo. Porque tem diretores e produtores que gostam de ver os sketches desde o início. Tem diretor e produtor que não entende os sketches, sabe? Ele quer ver várias opções finalizadas, e só aquilo, não quer ver mais nada, sabe? Então depende um pouco disso. O que é o mais seguro de se fazer, que é mais universal, é tu ter no teu portfólio o processo que mostra teus sketches, tua linha de pensamento, talvez as tuas referências, e tu ter aquilo bem finalizado e bem apresentado. como ângulos de design e como keyframes. Porque tu mostrou que tu fez o universal, assim, né? Tu vai conseguir trabalhar com qualquer diretor. Tu sabe desenhar, tu sabe pintar, tu sabe modelar e renderizar, apresentar bem aquilo. E tu sabe design, tu sabe criar uma linguagem de design coesa, sabe? Sim. E bonita, e divertida, vamos supor, né? Isso aqui. Então seria isso. E a outra pergunta é, é bom tentar direcionar a sua arte para uma empresa específica? Isso ajuda mesmo? Depende. E tem empresas que fazem muitos jogos diferentes, né? Então vamos supor que a tua pergunta foi para um jogo específico ou para um estilo específico, não sei. Mas... Eu acho que pode se botar... É tipo a empresa, na verdade, se vale a pena ele enquadrar o trabalho dele, ah, eu vou tentar desenvolver tudo no estilo da Blizzard, sabe? porque eu quero trabalhar na Blizzard. Se isso vale a pena, se isso é positivo. Eu não diria no estilo da Blizzard, sabe? Eu diria em algum estilo... É que assim, eu não entendo isso. Quando ela diz o estilo da Blizzard é tipo StarCraft ou é Hearthstone? Mas vamos supor que ela decidiu por WoW e Hearthstone, que é o mais famoso da Blizzard, né? Vamos supor isso. O ideal é que tu mostre que tu entende esse estilo, mas que tu crie coisas novas em cima. Que é justamente o que eu tava fazendo no vídeo do Workbox. Eu não peguei e fiz uma fanart de Hearthstone, sabe? Peguei uma carta que existe e refiz ela com meus personagens e tal. Isso seria um portfólio de ilustração, que é o... Que é o que é Hearthstone, né? São várias cartas e várias ilustrações. Mas eu pegaria, por exemplo, em... Se tu vai fazer pra World of Warcraft ou pra... Ou pra... Como é que é o outro jogo? Overwatch... Overwatch. Overwatch. Pega e cria um personagem novo, só que ainda na linguagem de Overwatch. Então faz opções de armas, faz opções de skins depois que tu fez o design dele e faz algum keyframe em que ele interage com os outros personagens. E daí tu vai mostrar. Sei fazer... Entendi a linguagem desse universo, sei criar um personagem novo legal que as pessoas vão querer jogar e ainda... E ainda sei fazer uma ilustração que apresenta todos eles juntos como uma arte promocional ou um keyframe, sabe? E daí faz uns 10 desses. Certamente, tu vai ter uma oportunidade de trabalho ou da Paper Blizzard, se a qualidade for muito boa, ou de empresas que querem imitar o estilo, sabe? Porque sempre que sai um jogo famoso desses, vem vários outros tentando imitar, assim. Então, talvez tu não faça exatamente aquilo, mas tu pegue clientes que estão tentando atingir aquele alvo, sabe? Eu não faria tudo de uma só empresa. E eu nem gosto, tipo assim, eu fiz bastante coisa de Star Wars, eu vou ter mais uma peça de Star Wars no meu portfólio, que é essa que eu fiz pro vídeo da Revo, mas eu não faria um portfólio inteiro só disso, sabe? Porque mostra um pouco que tu depende da linguagem de outros artistas que vieram antes. É legal tu mostrar que tu tem essa capacidade de trabalhar com outros artistas e com outras linguagens, mas é legal mostrar que tu também sabe explorar coisas do zero, sabe? Sim. Então eu não teria um portfólio 100% disso, talvez 20% sim, sabe? Saquei, entendi. Agora, indo pros nossos minutos finais, indo pros nossos momentos finais desse podcast, eu acho que seria legal falar, tá, se a pessoa quer trabalhar com um concept art, ela já fez seu portfólio, ela tá pronta, mas ela não sabe onde eu consigo emprego, onde eu procuro emprego, o que eu tenho que fazer pra isso? Qual dica você poderia dar pra isso? No ArtStation tem as abinhas ali de Jobs, e aí tu consegue ver, é até bom, não precisa nem estar pronto o portfólio, vai lá e dá uma olhada nos requisitos de cada empresa que tá procurando o artista de concept. E daí vai ter empresas que vão pedir que tu saiba 3D, que tu saiba até Unreal, pra te poder botar teus assets na Unreal depois. Vai ter empresas que vão pedir um pouco menos, talvez peça algum software específico que aquela empresa use, sabe? E aí tu consegue ver aquela lista, teu e-mail vai ter, vai falar de fundamentos, tipo, se tu vai tentar aplicar pra Ubisoft, vai estar ali dizendo entender composição de cenários, entender luz, todos os fundamentos descritos, então tu pode usar aquilo como um guia pra estudar também. E tenta aplicar por ali, tenta mandar e-mail pra algum produtor ou diretor que tu conheça, pra artistas que tu conheça, que talvez saibam de alguma vaga de estágio, sabe? Porque parece estranho trabalhar, tipo assim, ter um estágio de concept, mas vai ser basicamente uma entrevista longa, assim, né? Que eles vão ver se tu consegue fazer trabalhos de design mais chatinhos que são necessários ainda, sabe? O exemplo que eu dei de design da maçaneta da porta. Ninguém vai botar isso num portfólio, sabe? É uma coisa meio chata e meio estranha de ter num portfólio. Mas é um trabalho necessário muitas vezes ainda, tipo, fazer o design de alguma caixa, o design de alguma roda, design de alguma coisa específica pra uma parte do jogo, assim, ou uma opção de skin, sabe? Sim. Isso muito em MMORPG tem, né? Tipo, tu tem que pegar o item do chão e todos os profissionais que pegam aquele item do chão tem que conseguir usar ele, sabe? Então, vai ter muita coisa que vai ser isso, que é uma coisa meio chatinha, meio mecânica de fazer várias opções, mas vai ser o teu início de carreira, assim, tu vai ganhar bem, tu vai conseguir isso ressustentar e tu vai ter no teu currículo que tu trabalhou seis meses, um ano pra empresa X e vai aumentar muito a tua chance de conseguir mais trabalho depois. Além disso, participar de concursos, participar de grupos, né? Sempre ter uma, tipo assim, ter uma atividade em rede social pra expor teu trabalho, talvez fazer algumas, alguns projetos que não sejam só, literalmente, sobre a portfólio, mas que possam atrair certos públicos diferentes. tudo isso vai contribuindo aos poucos pra que tu cada vez tenha mais oportunidades, sabe? Eu acho que hoje a gente deu pra cobrir uma grande, não deu pra falar de tudo, porque tem muita coisa pra falar sobre concept art, mas acho que hoje a gente conseguiu cobrir uma grande gama do mundo do concept art e todas as suas vertentes, um pouco de como você estuda, como você desenvolve, um pouco de onde você focar e como você conseguir trabalhos. Eu acho que dá pra gente falar mais depois sobre o processo, talvez fazer um outro episódio, se vocês quiserem, só sobre as coisas que você precisa saber a fundo, sabe? Pra trabalhar com concept e a gente pode aprofundar um pouco mais isso no próximo episódio, sabe? Mas eu queria agradecer agora o Antônio por essa participação incrível nesse episódio, porque foi muito da hora e queria agradecer todos vocês que estão presentes nesse podcast, galera. Então, se você curtiu esse podcast, deixa o like no vídeo, compartilha ele aí no stories, compartilha no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Se você quiser um episódio de dois, deixa um comentário aí no YouTube. E é isso, gente. Antônio, agora você está aí pra se despedir da galera, se despeça da galera e vamos encerrar esse lindo podcast. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado ao Guz e a Gabi. se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o curso, qualquer pergunta sobre o portfólio de vocês, como estudar, mandem pra mim no Instagram ou no Instagram da Revo e vamos marcar esse próximo episódio também pra gente continuar aprofundando nesses assuntos. E isso é uma coisa importante que você falou, calma aí. Você tem um curso na escola. Sim. É que a gente não fez um jabá do curso. Qual que é o curso que você dá na escola? Curso de 3D para concept art e ilustração. Se vocês querem saber como o 3D pode ajudar vocês, a gente até fez umas lives, três dias de lives, semana passada, semana retrasada, né? Então lá você vai poder ver um pouquinho sobre isso. E se você quiser conhecer o curso do Antônio, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Na descrição e no primeiro comentário do vídeo pra vocês conhecerem mais esse curso de 3D para concept art e ilustração. É brabo, viu? Eu vou fazer também. E você? É isso, né? Beleza, é isso. É isso, gente. Até a próxima sala 1604. Espero que vocês estejam assistindo Big Brother Brasil aí com parcimô, né? Tá bom? E é isso. Espero que até quinta-feira as coisas não tenham piorado. É isso, gente. Até mais. Boa semana pra vocês. Para de assistir Big Brother. Vamos estudar aí, vai? É isso, gente. Falou. Abraço, até. Tchau, 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 tchau.